Gustavo Raul Gomes Portilho, mais conhecido como Gustavo Gomes, nasceu no dia 6 de maio de 1993. Gustavo Gomes pensava em ser advogado, mas o talento para o futebol e a vontade de vencer os levaram a fazer justiça com os próprios pés. Não era tão fanático por futebol quanto os meus amigos, então eu jogava somente por diversão, mas logo comecei a me destacar e as coisas aconteceram rapidamente. Aos 13 anos, Gomes iniciou sua carreira como volante do Clube 31 de Julho de San Ignacio, município vizinho de San Juan. Aos 14, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Sub-17 do Paraguai. Aos 15 anos passou a ser chamado também para o time Sub-20 do país. E aos 17, fez parte do grupo de 12 atletas juvenis levado à África do Sul pelo técnico Tata Martini para treinar com a seleção principal durante a Copa de 2010. A aventura em outro continente foi um divisor de água na vida do jovem. Seu desempenho nas atividades, que eram acompanhadas de perto por dirigentes de grandes clubes paraguaios, despertou o interesse do libertar, onde o se profissionalizaria na temporada seguinte. Ainda em solo sul-africano, ele escutou uma sugestão de Martini e decidiu trocar de posição. Tata me falou que uma mudança para a zaga poderia ser positiva para o meu futuro, porque eu tinha facilidade para saltar e um bom tempo de bola nos cruzamentos. Em 2010, o Paraguai obteve o melhor desempenho da sua história em Copas do Mundo. Terminou a primeira fase como líder do Grupo F e avançou às quartas de final, caindo diante da campeã Espanha. A excelente campanha alimentou no defensor um sonho de disputar efetivamente o Mundial. Capitão nos amistosos recentes contra o Peru e México, Gomes já atuou em 31 jogos pela seleção principal e marcou duas vezes, a primeira delas em uma estreia contra a Bolívia. Sagrou-se campeão nacional duas vezes, 2012 e 2014. Logo em seguida, foi transferido para o Lanús, onde permaneceu por duas temporadas e conquistou o Campeonato Argentino de 2016. Naquele mesmo ano, transferiu-se para o Milan e faturou a Supercopa da Itália diante da Juventus. No dia 31 de julho de 2018, foi emprestado ao Palmeiras, até a metade de 2019. Estreou com a camisa do Verdão no dia 12 de agosto, em partida contra o Vasco da Gama, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2018 no Alinhas Parque, onde o clube paulista triunfou por 1 a 0. Na chegada ao Iverde, o Paraguai optou pela camisa 15, com o qual se identifica desde os tempos de libertar. A escolha foi também uma homenagem ao defensor argentino Diogo Barrizoni, seu companheiro no Lanús. Barrizoni, que usava a 15 na equipe poterrânea, morreu em julho de 2015, aos 26 anos, após se envolver em um acidente de carro. Fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras contra o Cruzeiro, cobrando um pênalti, no dia 30 de setembro de 2018, dando a vitória de 3 a 1. E apenas uma semana depois, fez um dos gols da vitória diante do São Paulo, ajudando a equipe a quebrar um tabu de 16 anos sem ganhar o rival no Morumbi. No dia 25 de novembro de 2018, Gomes sagrou-se campeão brasileiro com o clube, fazendo parte da defesa menos vazada do torneio, com 26 gols sofridos em 38 jogos, onde foi considerado o melhor zagueiro do campeonato conquistando a bola de prata.